podcast da Casaqui. Aqui você fica por dentro das tendências, informações e assuntos importantes relacionados ao nosso litoral. Hoje recebemos Léo Albino. Léo Albino, natural de Capão da Canoa, casado com a Franciele, pai da Maria Antônia e do Antônia. Trabalha há mais de 20 anos no mercado imobiliário, começou sua trajetória profissional como corretor de imóveis em canoas. Em pouco tempo, após ingressar na profissão, assumiu a gerência comercial de um dos principais lançamentos de alto padrão da cidade, o Giardino. É CEO da 24 Horas Imóveis e da 24 Horas Empreendimentos, marcas reconhecidas pela inovação, metodologia e gestão de negócios voltados para a experiência dos clientes. Atualmente, é diretor comercial do Grupo PES, que está à frente de um dos lançamentos mais transformadores do litoral norte gaúcho, o Marco Life Complex. Em todas as iniciativas que está presente, Léo se mantém fiel ao propósito de ajudar a conectar pessoas e negócios que construam um futuro melhor. Léo, bem-vindo. É uma baita história essa tua. A gente fica contente de estar compartilhando contigo aqui e compartilhando também com quem está aqui nos assistindo a tua história, a tua trajetória, que além de amizade de bastante tempo, já trabalhamos juntos, mas ficamos contentes de estar aqui tendo essa troca contigo e falando de um lançamento que vai ser inovador na nossa cidade. Então, nos conta um pouquinho aí como surgiu a ideia do Marco. Primeiro, obrigado pela receptividade de vocês. Não canso de falar, cheguei elogiando. Vocês estão de parabéns. Essa experiência, esse modo de vocês proporcionar, portanto, colaborador ou cliente, ela é única. E isso faz muita diferença, cara. Então, eu me sinto bem em ambientes assim. Obrigada. E sobre o Marco, foi um desafio, um desafio bem grande, aonde que te confesso que nenhum momento lá no início nós imaginaríamos que chegaria a algo tão grandioso. a gente, pela 24 horas, imóveis ou tantos empreendimentos, buscando atender o meu cliente, que era um cliente que ele busca rentabilidade, que é um atleta profissional, é o Vargas, é um chileno, jogou pela Europa, hoje está no Atlético Mineiro. E a gente já vem há alguns anos fazendo alguns investimentos para buscar rentabilidade, para quando ele parar de jogar futebol, conseguir manter o mesmo nível de vida. Então, lá atrás, tinha o sogro dele também, que estava preocupado com a situação e ia ajudar o Gerro. E a gente estava comprando um outro empreendimento em Capão, até com um valor superior a esse que a gente adquiriu da Unesul. Só que eu confesso para vocês, os números estavam tudo acertados, tudo fechado, acertado para comprar. Só que eu estava muito angustiado, sabe? Eu pensando, puxa, cara, mas acho que com esse valor a gente pode fazer algo maior ou melhor. Se passaram uns 15 dias até a Dani, ex-esposa do Vargas, ela estava na minha casa em Canoza, e ela me questionou. Leandro, a gente não vai assinar aquele negócio? Eu disse, Dani, estou vendo algumas situações, por isso que a gente não assinou ainda. E aí, vim para Capão, onde eu amo estar, família, amigos. E aí, fui numa confraternização de uma imobiliária, da CPI Móveis, onde lá estava o sócio-executivo do Grupo PES, que é o Leandro Oliveira, e nós temos uma amizade muito grande, e lá nesse churrasco eu dividi com ele. Bah, Leandro, eu estou numa situação, num negócio, mas eu não estou confortável. E contei para ele. Quando eu explanei para ele esse outro negócio que eu estava fazendo, ele disse, Léo, não sei por que você está dividindo isso comigo. Eu sei que nós estamos numa negociação que possa ser interessante para vocês. O Alfredo vai te ligar. E aí, no outro dia, o Alfredo me liga, disse, ah, preciso conversar contigo e tal, te apresentar algo. E aí eu fui, e o Alfredo me apresentou um anteprojeto, que ele estava fazendo uma negociação com a Unesul de permuta, onde era na esquina um prédio de salas e consultórios, e quem entra na Dona Esguanela não acessia um centro clínico, até porque o plano diretor não permitia mais do que dois andares. E quando ele me apresentou aquilo, aquela agonia, aquela aflição me saiu. Sim. E eu disse ao Alfredo, estou dentro. Quando eu falei estou dentro, o Alfredo disse, Léo, vou te colocar em contato com a Unesul, vocês adquirem, compram a área, e depois de comprar a área, a gente segue com a nossa negociação. E eu pensei, ok, mas o que veio, né? Cara, negociar com uma grande empresa. Não deve ser fácil. Eram, de... Cara, uma reunião só, a gente liquidou. Na primeira. Em 15 dias, a gente estava assinando a compra da área. Lá. Sabe? E com uma economia até bem, bem... Economia, vou falar em números, assim, uns 40, 50% a menos do outro investimento. Olha só. Entende? E aí, o que aconteceu? Compramos a área. Quando nós compramos a área, veio o Grupo AESC, que é uma tenedora de Santa Luzia, do Hospital de Toys, do Mãe de Deus em Porto Alegre, Santa Ana. E falou o seguinte, nos questionou. Olha, eu tenho interesse de construir um novo hospital de sem leitos. Tem espaço na área de vocês? O que a gente disse? Hoje não tem, porque o plano diretor não permite. Agora, se vocês estiverem dispostos, a gente pode ir junto, ver se é possível, numa parte de governo, e ver se era possível. E aí, então, foi uma missão. Nós, em conjunto com a AESC, fizemos uma visita para o prefeito. O prefeito, conhecedor da necessidade, disse que da parte dele, sim, mas precisava avançar. Câmara de Vereadores e depois do Ministério Público, até porque tinham os embargos nossos das obras. Sim. E na Câmara de Vereadores foi um momento muito marcante. Eu lembro que estavam todos os vereadores presentes. E a vereadora Lavina, ela olhou para o Max, estava o Alfredo, o Max Miliano, na bancada. O Max Miliano é o CEO da parte de filantropia da AESC. E ela provocou. Max Miliano, já que nós vamos se movimentar para mudar o plano diretor específico dessa área para um novo hospital de 100 leitos. Por que 100 leitos? Por que não 150, 180? Ali fomos provocados para algo maior. A gente chegou a pensar maior, né? Maior. Porque a gente não sabia se era possível. Sim. Né? Ok. Aí fizemos um protótipo em cima dessa demanda, através da pesquisa também que nós fizemos de mercado. E aí fomos para a audiência. Ministério Público. Cara, a audiência deu cinco minutos. A juíza está liberada. Que coisa linda. Então, eu comecei a ter a sensibilidade, e eu conversei com o Alfredo, chamei o Alfredo, vem cá. Tu tem consciência? E ele, do quê? Isso aqui não é uma obra do Vargas, da Família Colet, ou do AESC, ou do Grupo PS. Isso aqui é o Papai do Céu. É uma obra dele, ele está nos usando como instrumento. É isso, cara. Porque as coisas que foram acontecendo foram inacreditáveis. Aí o quê? Vem uma responsabilidade. Nós já tínhamos dois arquitetos, dois escritórios de arquitetura muito bons, competentes, que era a Brasil Arquitetos e a Fábio Rocha, que fizeram todo o estudo da área. E aí nós entendemos e trouxemos o Ronaldo Rezente. É um dos arquitetos mais renomados hoje no Brasil. Então, ele que trouxe o que nós temos hoje, que é o Marco. E aí, na parte do hospital, nós contratamos o Marconi Solto, que ele é especialista em um projeto de hospitais. Tem mais de 40 hospitais pelo Brasil. E só pra tu ver a sinergia desse time, que nós já tínhamos contratado o Ronaldo Rezente. E aí depois veio o Marconi. E nós como vamos falar isso com o Ronaldo? O Ronaldo, né? O cara com o nome, e aí vão deixar o do hospital pro outro. Nós ficamos aflitos. Sim. Quando nós dividimos com o Ronaldo, o Ronaldo, cara, tá perfeito. Quem tem de um hospital é ele. Deixa com ele. Entende a sinergia? Então, acho que, se fôssemos pensar, lá no início, de fato, a gente não imaginaria que chegaria algo tão grandioso. E ficou algo grandioso, porque foi mão do pai lá de cima. Sim. E as coisas foram acontecendo. E aí, pra demanda de estacionamento, que a gente sabe que o nosso litoral tem esse déficit. Sim. Nós criamos um prédio garagem, que no projeto inicial era 530 vagas. Aí, quem que entende disso? Contrata a Noura, especialista em estacionamentos, rotativos. Aí ele estudou, entendeu que não somente o complexo vai usar, mas o entorno vai estacionar, então. Aí passamos de 530 pra 699 vagas rotativas. E, enfim, acho que, sendo bem sincero, não foi algo projetado nesse nível. Acho que foi, conforme essas etapas, como acabei de compartilhar com vocês, e fico muito feliz de chegar a algo tão grandioso, não pra nós, e sim pra sociedade, pra comunidade, pro nosso litoral. Eu acho que esse é um empreendimento que vai atender a demanda de toda a nossa região, de todo o nosso litoral. É algo muito disruptivo mesmo, que me orgulha bastante de estar fazendo parte disso. Mas, quando estiver entregando a chave, eu acho que é a consciência que vai, né? Tipo, a consciência não, a... como se diz? A missão cumprida. Sim. Entende? Entregar tudo prontinho. Até mesmo porque a ideia foi uma, tu foi encontrando parceiros, pessoas que foram fortalecendo ainda mais a tua ideia, e vendo que é capaz e é capaz demais. Então, é bem como tu disse mesmo, o contexto, né? Começou lá no início, onde tu tinha um investimento pro teu cliente, e tu pestanejou, né? Não fez de uma vez só. Fiz. Fez essa mudança. Então, com certeza, as coisas acontecem com um propósito, e com certeza tu tá em busca do teu, e a gente fica feliz com isso, porque com certeza a cidade vai abrilhantar muito mais ainda, porque a nossa cidade cresce, e a gente percebe que a saúde é primordial pra todos, né? Então, a gente fica bem contente com isso. É, ali na época ali, a gente teve, na época da área, a gente teve negociações também, o colega nosso que da imobiliária tava com o negócio, e era pra uma rede nacional, assim, mas nada voltado pra saúde, e, pô, a gente ficou muito feliz, assim, quando ficou sabendo toda a história e do que que tava acontecendo, e eram vocês, né, envolvidos. E, Léo, assim, cara, como é que foi, né, tu contou um pouco da parte de vocês aí, mas, pô, falando vaga, seleção, como é que foi montar esse time aí, cara? Porque, pô, vocês trouxeram Tedesco e House. Sim. Como é que foi isso aí, velho? Cara, é... Aí, eu vejo aqui, tu trouxe pra linha do futebol, né? O técnico tem que ser bom, né, pra pensar, administrar, e eu vejo assim, quando nós entendemos que tomou uma parte importante do hospital, conscientes disso, de que construir um hospital é diferente de um prédio residencial, como a gente tá acostumado, a gente foi atrás de especialistas, quem entende disso? E, na hora, veio a Tedesco, né, é a maior construtora de rede hospitalar do nosso país. E, na primeira reunião, e eu não tava presente, foi o Alfredo Leandro, e, quando eles voltaram, assim, cara, achamos o cara perfeito. Eu disse, cara, mas e aí, como é que foi a reunião e tal? Competência a gente sabia que tinha. Sim. Só que, essa sinergia, esse pensamento de pessoas, é o que prevalece sempre, prevaleceu pra gente. Sim. Então, essa foi a fala deles, cara, o cara é perfeito, é da linha reta como nós, o cara vai nos ajudar e tá junto com a gente. Aí, depois, eu tive o prazer de conhecer o Pedro Silber, que é um cara formidável como pessoa, empresário, nem se falamos. E toda a compatibilização do projeto, esses últimos um ano e meio, mais ou menos, foi feita no escritório da Tedesco. Então, nós não tínhamos nenhum papel assinado, nada, mas toda a compatibilização, reunião de engenharia e arquitetos, foi no escritório dele em Porto Alegre, duas vezes por semana. Então, fomos juntos, construindo, ajustando e também fazendo orçamentos. Então, foi tudo aberto. E tanto que faz uns dez dias que nós formalizamos o que tínhamos acordado. Mar de boca, né? Então, assinamos o contrato e faz uns dez dias. Então, a Tedesco, de fato, vem, eu digo assim, vem pra, é o laço do carro aqui, né? Que laço, assim, pra chancelar realmente isso. Que é um, a gente tá falando do maior empreendimento do nosso litoral, são 78 mil metros de obra, né? E a gente executar tudo isso aí em 48 meses, precisa realmente de uma estrutura ou uma empresa competente pra isso. Não que, de repente, nós não sejamos, né? Mas alguém especialista nessa área. Então, a gente tá muito feliz. E sobre a house, vejo que eu sei que o marco é o marco. Mas nós ter a house no nosso litoral, cara, isso é muito disruptivo. Não temos hotéis aqui, né? Não temos hotéis, né? Tipo, a pesquisa que saiu aí, oitava cidade mais pesquisada no mundo dentro da plataforma Airbnb. Então, tem demanda pra isso. Sim. Só que nós poderíamos fazer uma gestão diferente. E a house, aonde que eu apresentei ela pro Alfredo no ano passado, e fiz com que eles também estudassem o nosso mercado, e eu entendo que, claro que teve a contrapartida nossa do Grupo PS pra tê-los, mas a house entendeu a grandeza do nosso litoral. Então, ela fez questão de estar aqui, né? Então, eu te digo isso porque tem a parte negocial, e realmente eles mostraram que eles queriam estar aqui nesse presente, nesse empreendimento, porque eles viram demanda pra eles, né? E digo que é a maior empresa de gestão de locação do nosso país. Hoje tá presente em mais de 120 cidades, são mais de 400 empreendimentos. Só pra você ter noção, 2018, 2019, os mesmos visionários da Netflix fizeram um aporte de 2 bilhões na house, pra fazer com que ela expandisse. Imagina. Eu fiz uma pesquisa agora, eu olhei lá, os caras são visionários. Hoje já tá valendo 10 bi. Porra. Né? Então, é algo assim... É lindo. É lindo, é gratificante. E quem ganha, vejo a nossa cidade, nosso litoral, e claro, puxando o lado agora da venda, o cliente investidor que se permitir comprar suas unidades, porque serão um apartamento com alta taxa de ocupação, que vai trazer um alto percentual de rentabilidade desse valor investido hoje. Eu digo hoje que é o pré-lançamento, porque conforme for, não vai ser esse preço, vai valorizar, né? Então, é uma grande oportunidade, sim, pra esse cliente investidor, mas quem ganha, de fato, é... Toda cidade também tem um produto house aqui. É, Léo, tu falou ali do cliente investidor. Tu acha que esse produto é só pra investidor ou cabe o morador ali também? Não, cabe o morador. Na nossa pesquisa, a gente fez pesquisa também com a maior empresa de gestão de pesquisa do mercado, que é a Data Store, do meu amigo Marcos Araújo, aonde que apontou essa pesquisa, né? De hotel, de estadia, tem muita demanda. E o que nós percebemos? A parte de sênior, né? Quando aquelas pessoas, assim, que trabalharam a vida toda, né? Eu parei 20, trabalhei, fiquei 20 anos em Canoas, né? E a gente vê, assim, ah, quando eu me aposentar, vou morar na praia. E aí, às vezes, ele não vem, até mesmo por causa da saúde. Sim. Então, a gente tá resolvendo a parte da saúde, onde ele possa estar do lado desse hospital. Inclusive, em cada unidade, terá um botão de emergência na parede, que qualquer início, qualquer acidente, só apertar, vai aparecer lá no hospital. O hospital vai ver qual é a unidade e vai dar esse pronto atendimento. Então, por que que eu digo o sênior? Porque pode ser esse morador, né? O cara quer comprar pra morar, sim. Ou até mesmo pagando o aluguel, né? Vai na questão dele entender se ele melhor fazer as contas, comprar ou... Sim. O próprio fazer, alugar a unidade, né? Mas pode ser, sim, pro morador, pode ser, sim, pro investidor alugar. Vocês não estão vendendo uma fração, nada, né? Nada, cara. Importante isso, é um... Diferente do mercado que tem esse tipo de oferta, com o retorno de lucratividade e rentabilidade, na verdade. É, com todos os serviços que vocês vão prestar, né? É, não é, cara. Ele vai comprar a unidade dele. Porra, unidade. Então, se ele quiser... Matrícula, tudo? Tudo. Ele compra a unidade dele, é dele. Se ele quiser morar, mora. Se ele quiser dar pra house fazer a gestão, ele dá pra house fazer gestão. Ou até mesmo, se ele quiser fazer a alocação, ele, pelas plataformas digitais, ele pode fazer. Show. Não tem nenhuma fidelidade ou compromisso com isso. Legal. É a liberdade de escuta. Ah, top. É fantástico, né? É, muito. E, cara, o que tu acha, assim, que o marco vai trazer pra nossa comunidade? Enfim, litoral norte, na realidade, hoje vai abrir um... É algo que vocês estão trazendo pro litoral que, talvez, a nível Rio Grande do Sul, a gente ainda não tenha. Não tem. A gente, pô, eu já fui algumas vezes pro Moinhos pra fazer consultas periódicas e, pô, pessoas que vêm do interior pra... Tem apartamentos naquela região do Moinhos de Vento pra ficar um, dois dias ali fazendo consultas, né? Porque tem o hospital como referência, né? Isso, eles vêm pra ali realmente, ah, pô, ao invés de ficar indo e vindo longe, né? Algumas horas de viagem, pô, vêm e ficam ali uma semana em Porto Alegre, fazem todas as consultas uma vez por ano, né? Um check-up geral e voltam. E, pô, agora você não tem isso aqui na praia, né? Que eu te imagino. Nada contra Porto Alegre, é lindo tudo, mas, pô, tu ter essa comunidade na praia... E a gente tem uma demanda, né, Léo? Porque a gente percebe quantas pessoas se deslocam daqui pra ir em consultas médicas, pra fazer procedimentos em hospitais com melhores recursos, né? Ou que julgam ser melhores do que aqui, né? Com certeza. Então, eu acredito que vai ser, com certeza, um marco histórico, né? Mas, conta aí pra nós o que que tu... A minha expectativa, o que eu vejo, assim, é o que o pessoal, os nossos clientes, ou o mercado imobiliário, os corretores profissionais, que nos trazem, né? Que é nítido que hoje é um litoral. Após o marco, sem dúvida, será outro. Por quê? Porque vai trazer a segurança de querer estar aqui, viver aqui, né? O que que a gente busca? Segurança. Sim. Isso é, o nosso cérebro tá pronto pra isso. Ele tá aqui só pra nos proteger, né? Então, isso é neurociência, né? Mas o que que eu vejo, assim, ó. Acho que as pessoas vão vir morar, mas eu acho que também esse profissional, esse bom médico, ele tem a casa dele aqui. Ele quer ter essa qualidade de vida do litoral. Sim. Então, ter essa opção de trabalho aqui também, eu tô dizendo porque profissionais compraram, adquiriram, e disseram, por que que isso não teve há 20 anos atrás? Sim. Né? Porque hoje, claro, ele tá com uma idade, não sei, de verdade, ele é um pouco avançado, né? Mas ele tem esse desejo de morar na praia. Ele quer estar aqui. Então, vejo que essa mudança é, sim, pra nós, né? Os clientes que queiram morar aqui, mas, sim, também pra esse profissional. Porque ele também tem o direito de viver com qualidade de vida. Sim. E o litoral proporciona isso, né? Então, acho que resumido, assim, seria isso, né? Pô, legal, cara. É, e na realidade, hoje, o litoral, cara, só tem a agradecer a vocês, né? Por tudo isso que vocês estão fazendo por nós aí. A gente sempre entende que qualquer lugar do mundo, ele só cresce com infraestrutura, né? Não adianta, pô, vir fazer... A gente tem hoje grandes condomínios aqui na praia, tá ficando com uma infra legal, mas a gente sabe que ainda é um pouco precário na questão de saúde e educação, né? E agora vocês estão vindo preencher essa lacuna aí gigante, que é da parte da saúde. E, enfim, cara, a gente não tem palavras pra agradecer, né? Tu, Léo aí, um cara que a gente conhece há bastante tempo, Alfredo, Leandro, toda essa galera aí que estão encabeçando todo esse trabalho. E, pô, é lindo, é lindo mesmo, parabéns. E é isso aí, vambora, que agora a casa aqui tem que faturar com vocês e fazer grandes negócios juntos aí. Com certeza. Mas eu acho que... Como eu falei, não foi nós. Sim. Foi o papai do céu que nos usou e eu entendo que vai usar vocês também. Sim. Com certeza. Porque vocês vão ser esse meio pra trazer esse bom profissional pra estar aqui. Sim. Pra levar esse produto pra que ele entenda que isso vai ter no nosso litoral e ele queira estar aqui. É isso aí. Então, todos nós vamos ser o meio disso. E pra quê? Porque esse complexo, o hospital, todo o complexo em si, ele vai solucionar muitos problemas das pessoas que vivem aqui. Claro. Então, o que a gente vai fazer? Então, eu quero que vocês se sintam parte disso, porque vocês vão ser o meio pra trazer esse bom médico, esse bom profissional, essas pessoas compreenderem o que vai ter aqui pra que lá na frente realmente isso é o que vai acontecer. Pô, legal. Entende? Com certeza. Então, nós somos o meio. E isso aqui é o empreendimento, não é nosso. É do litoral, é da nossa cidade, é da região, é do estado, por inteiro. Sim, mas tudo acontece com o movimento, né, Léo? Então, a gente fica realmente bem contente e feliz por ter pessoas que nem tu e a tua equipe, os teus parceiros, né, que nem tu citou todos aqui, por idealizar, por enxergar isso na nossa praia e ver que isso é capaz de acontecer aqui. Então, a gente se sente lisonjeado mesmo de poder dizer que isso vai acontecer aqui na nossa região, porque o nosso litoral norte, ele precisa. Tem pessoas aqui que fazem esse deslocamento e saber que não vão precisar mais, que tá aqui perto, um recurso perto. Então, pra gente, realmente nos enche de orgulho. Sim. Vou deixar um recado, posso? Deve. As pessoas, os clientes que, de algum modo, buscam algum investimento, vem na casa aqui, mas é um marco, tá? Bora, com certeza. Vem na casa aqui, porque realmente eles vão ter uma oportunidade pra te oferecer, única, que não tem no nosso litoral, aonde que tenha verdade, aonde que tenha pessoas e empresas por trás gigantes que fazem parte disso, aonde vai te trazer aquele percentual, aquele investimento seguro que tu vem buscando. Então, eu acho que a casa aqui, no canso de elogiar, é a... vocês são diferentes. Obrigada, Leandro. Assim como nós se sentimos... não se sentimos no modo de se achar mais com alguém, não. Porque nós somos um meio. A gente quer apenas ajudar as pessoas. Exato. Então, vocês estão aqui dispostos pra ajudar os clientes de vocês, né? Fazer bons investimentos, ou construir a casa própria, comprar o seu lar novo, ou a segunda moradia, as férias, enfim. Então, tenho certeza que a casa aqui vai estar aqui à disposição e vai fazer o melhor pra vocês, fazer o investimento de vocês seguro e diante da realização que eles buscam. Com certeza. Obrigado. Bom, então, Leandro, te agradecer pela tua presença, teu tempo, né? De estar aqui com a gente, compartilhando, falando, falando do Marco e tudo mais. Olha aí, ó, de canequinha nova. Tem a caneca, eu tenho personalizado. Exato. Saiba que, com certeza, a gente somos parceiros e a gente visa, com certeza, o sucesso e vai ser, com toda certeza. Então, mais uma vez, um obrigado, realmente, por tu estar aqui com a gente, compartilhando, passando muita informação bacana do que vai acontecer nos próximos anos aí na nossa cidade. É uma honra. Obrigado. Tamo junto. Valeu. Valeu.